Vem brincar comigo, vem. Alexandre Magriand. É um iceberg da Família Sacana, mas meu Deus do céu, o pessoal pediu pra ver esse negócio, porque eu não vi esse negócio aqui. A Família Sacana é uma série de quadrinhos publicados na internet há alguns anos, que conta a história de uma família que tem um modo de vida bastante excêntrico. É bem provável que em algum momento da sua vida você já tenha ouvido falar sobre esses quadrinhos, mas será que você sabe da verdade obscura que eles escondem? Se a sua resposta foi não, então... Pior que o pessoal aqui já me deu spoiler falando que eles ficam em sexto lugar o tempo todo. É. Então você veio ao lugar certo, pois esse aqui é o primeiro e único iceberg da Família Sacana. Antes de começar, eu preciso deixar duas coisas bem claras. A primeira é que esse vídeo aqui não vai ter nada de explícito, ele é um vídeo 100% limpo, com o único objetivo de informar a respeito do assunto. E segundo que... Como se eu quisesse saber, mas ok, alguém doou, então eu vou ver. E caso você ainda não tenha percebido, esse aqui é um especial de 1º de abril, então não, o meu canal não vai começar a postar vídeos regulares a respeito da Família Sacana. Mas enfim, agora que os avisos já foram dados, sejam muito bem-vindos ao iceberg da Família Sacana. Ai pai, eu não tô acreditando em ninguém. Essa família tão carismática da qual falarei sobre tem vários membros. E pra evitar confusões, eu vou apresentar vocês pra cada um deles. Seu Didi, Aninha, Maria, Carlos, Cleusa, Carlinhos, Julinha e o mascote da Família, o Cachorro Bimbo. Bom, agora... Mano, por um momento eu pensei que ele ia apontar pra calcinha da menina e falar E o mascote da família, a calcinha da menina... E pra que vocês estão devidamente apresentados, a gente pode começar. Ok, então... Ao longo da série ocorrem algumas participações especiais. Entre as mais notáveis, nós podemos citar o capítulo 23, que conta com a participação do velocista Yusen Bolt. E o capítulo 44, onde Neymar aparece em uma transmissão do jogo do Brasil. Ficou louco, mano. Os produtores de A Família Sacana também trabalharam em outro quadrinho que se passa no mesmo universo, intitulado de As Quatro Sacanas. Ficou louco. Tá, né? Os quadrinhos da Família Sacana já receberam uma adaptação animada, a qual tem o nome de O Filminho. E o que eles fazem aqui não é exatamente criar uma animação do zero, mas sim adicionar movimento a quadrinhos já existentes. Ih, rapaz, vai que a moda pega. Há algum tempo atrás, surgiram postagens comentando a respeito de uma série de quadrinhos denominada Família Sui, a qual era extremamente semelhante em vários aspectos à Família Sacana. Por conta das várias similaridades entre as duas obras, muitas pessoas começaram a acusar a Família Cuba de ser uma cópia. Todavia, mesmo que muito parecidas, nenhuma das obras é considerada um plágio. Inclusive, não existem atritos entre os produtores dos dois quadrinhos. Inclusive, existe uma pequena história chamada Boas Vindas aos Vizinhos, onde os membros das duas famílias se encontram. E bem, a colaboração entre as duas histórias colocou de vez um ponto final nesses boatos de que uma era cópia da outra. Ô, louco, não tá, né? Como se eu me importasse? No capítulo 13 de Família Sui, a gente tem a participação especial do cantor Kurt Cobain, vocalista da banda Nirvana. Kurt Cobain. Ah, Kurt Cobain. No capítulo 64 de Família Sacana, o vovô de dia está com alguns problemas em... Eu não tô tacando ele falando esse nome toda hora, meu caro. ...seu corpo. Esse é sem dúvidas um dos maiores mistérios que permeia o universo de A Família Sacana. Em determinado capítulo ocorre um flashback, onde nos é contado como foi a apresentação e primeiro encontro de Carlos com seu sogro Didi e sua sogra Dalva. Carlinhos e Dalva? Tá, né? Bem interessante ver como seu Didi era quando mais jovem. No entanto, esse capítulo marca a primeira e última aparição da personagem Dalva dentro de toda a série. O que levantou muitas teorias a respeito do seu paradeiro. Algumas pessoas acreditavam que talvez ela tivesse se divorciado de Didi. Ou até mesmo... Ou então está montando em 50 mil cavalos. ...ido para um asilo. No entanto, hoje em dia todas essas teorias são desconsideradas. Já que temos a confirmação de que Dalva acabou falecendo. No entanto, o motivo da sua morte nunca foi revelado. Ih, rapaz... O centésimo capítulo de A Família Sacana conta com mais de 50 páginas e encerra a história com chave de ouro. Nesse capítulo, a família está revoltada, pois alguns vizinhos estão incomodados com seu estilo de vida e fazendo reclamações judiciais. Os personagens comentam que essa geração só sabe reclamar e como as coisas no tempo deles eram muito melhores. Com isso, é apresentado um flashback que conta a história de quando seu Didi deu uma grande festa à fantasia. Eu não vou me aprofundar nos detalhes do evento, mas é interessante citar que ao longo desse capítulo, nos é dito que existe uma passagem secreta dentro da casa dos Sacanas. Depois do flashback, nos é mostrado a cena de uma das filhas do casal pegando alguns livros pra ler na biblioteca. Acontece que, sem querer, ela acaba ativando a alavanca que abre a passagem secreta. E o que ela descobre é bizarro. Dentro do cômodo secreto estava ninguém mais, ninguém menos que o velho Didi, que supostamente havia morrido no capítulo 64. E pra completar, a gente descobre que aquele senhor estava escrevendo o capítulo 100 de A Família Sacana. Ou seja, no fim das contas, quem escrevia a história, quem estava por trás de tudo, era o velho Didi. Mas bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse especial de 1º de Abril. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra algum amigo. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu, até a próxima aí. Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o canal... Bom, não conheço aqui o canal. É... Iorts, né? Vou dar uma moral pro cara aqui. Eu gostei do estilo dele aqui. Vou deixar o like e inscrição, tá? Bem peculiar, né? Pelo teor do que é o vídeo. O pessoal, como eu já falei pra vocês, me deram um spoiler aqui, tá ligado? Eu até achei que era o nome de alguma série sitcom, algo do tipo, mas enfim, né? É algo mais embaixo, né? Tipo o Boku no Pico, vocês falaram que, quando eu não conhecia, que era um anime de luta. luta de espadas e eu acreditei... É. Então, né? É isso, né? É... É, né? Vai deixar o link aí na descrição, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos, só guardem mais vídeos e até a próxima. E valeu, uau! Com respeito, amigos e família Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti